Boa tarde, Brasil! Sejam todos bem-vindos, é claro, ao Quiz Show! E eu sou a Gabi Serafim e estou aqui à sua disposição para premiá-lo. Preste bastante atenção, porque eu quero que você leve para casa muito dinheiro. E o meu primeiro desafio... Ah, Patrick! Obrigada, Patrick, obrigada! Começamos muito bem! Você da sua casa vai levar agora R$ 150,00 garantidos por esta palavra. Que palavra é essa? Um, três, seis, nove, dez, dez letras! Você precisa apenas encontrar a primeira letra. Encontrou a primeira letra? Aí você segue um caminho para cá, um caminho para cá, para lá. Forma a palavra correta e leva agora R$ 150,00 garantidos. Mas Gabi, como que eu faço para participar ao vivo? Preste bastante atenção! Você precisa ter um telefone fixo ou um celular e discar para o 014-4184-01-0608. A partir deste momento, você está no questionário cultural. Aí, precisa responder o questionário cultural. Ou sim, ou não, ou sim, ou não. Acumular os seus pontos. E quer saber de uma coisa? O melhor, o melhor, o melhor entra aqui ao vivo comigo. Ah, e deixa eu te falar uma coisa. Não sou eu, não é o Patrick, não é a Ana, não. É o sistema que vai trazer você ao vivo. Ou seja, o melhor, aquele que estiver no ranking. O melhor de todos entra aqui ao vivo por esta palavra. Ah, se você quer saber todas as informações e as regras, você pode entrar no nosso site, que é o www.coltv.com.br www.coltv.com.br Se você quer saber todas as regras, é só você entrar no nosso site, ok? Ok, então esteja agora preparado, porque eu quero começar com este desafio. Já tenho a minha primeira palavra. Só preciso do meu primeiro participante. Quem será? Quem será? Quem será o meu primeiro ganhador? Eu quero um ganhador rápido. 014-4184-01-0608. Você já sabe a forma de participar? Encontre a primeira letra. Encontre a primeira letra. E entre aqui ao vivo comigo. Pera aí. Patrick, será que a gente pode ajudar, Patrick? Primeira palavra. A gente vai ajudar? Vamos ajudar agora com as três primeiras letras. As três primeiras letras. Atenção. Qual será? B e B. B e B ou B e B? São as três primeiras letras dessa palavra. Agora só depende de você para garantir R$ 150,00. R$ 150,00 agora por uma palavra. B e B. Qual será a continuação dessa palavra? Se você já sabe, 014-4184-01-0608. Participando agora do questionário cultural. Hoje é o dia das palavras. Se você já sabe qual é essa primeira palavra, você tem que ser o mais rápido no questionário cultural. E aí você entra aqui ao vivo. Você precisa ser um pouquinho assim esperto para essa palavra. Uma palavra, será que você usa no seu dia a dia? Será que é um acessório? Será que é uma comida? Um animal? O que será essa palavra? Atenção, concentração. B e B são as três primeiras letras dessa palavra que contém dez letras. Dez letras. Será que é B e B? Você já sabe a primeira? Será que é esse B? Ou será que é o outro B? Eu tenho dois B. Será que é B? B? B, 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 B. Presta atenção. Não cometa um erro. Eu tenho certeza que se você pensar um pouquinho, você vai conseguir. Você pode formar essa palavra. Claro que você pode. Precisa só de atenção.